Na sua opinião, qual a maior barreira que acompanha o empreendedor durante a sua jornada? Pode ser o startupeiro, talvez a gente pode botar o startupeiro. A gente olha muito mais o empreendedor nesse comércio, o empreendedor para mim é 80% do sucesso da startup. Tem muito empreendedor hoje, a startup, o mundo startup, virou um mundo muito cobiçado. Eu quero ser startupeiro, eu quero ter aqui uma startup, porque eu quero ganhar, receber um investimento e eu quero fazer um exit e ter ali 200 milhões. E a vida não é assim, né? Você tem ali uma jornada para percorrer. São raros os casos de uma startup early stage que deu um boom e virou um unicórnio ou conseguiu um exit muito legal. Então, a gente está tendo uma vinda de muitos startupeiros que eles só querem isso, eles querem ganhar o dinheiro e cair fora. Eles não querem assim, sabe aquela expressão skin on the game? Eles não querem sangrar para o negócio acontecer. Eles querem chegar ali de boaça, ganhar seus 20, 20 pau por mês de um investidor que deu ali um milhão, um milhão e meio para ele, ele já vai tirar seus 20 pau por mês de salário. E eu não vou, não vou fazer muito. E isso é muito complicado. Quem que resolveu empreender foi você, empreendedor. Não fui eu e não foi o investidor. Nós estamos de olho nas boas oportunidades, mas quem resolveu empreender foi você. Então, assim, se você não der seu sangue e eu não sentir o teu brilho no olho e ver que você não está com a faca nos dentes, é muito ruim. Então, assim, para mim eu vejo que a primeira coisa é, a gente tem que ter um excelente empreendedor que ele acredita no negócio dele, que ele está ali dedicado no negócio dele. Quando eu entrei na minha primeira startup, foi a um doc, eu trabalhava feito um cão, assim, sabe? Meu Deus, eu trabalhava para burro. Eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo, eu trabalhava feriado, eu estava de férias, eu estava trabalhando, porque a gente precisava fazer com que o negócio acontecesse. Então, a gente estava ali o tempo todo junto do negócio e trabalhando pelo negócio. Então, é isso que a gente precisa entender, que os primeiros anos são muito difíceis. E que o empreendedor conta muito neste momento. Ele é quem vai dar a cara da empresa e ele é quem vai dar o ritmo da empresa. Se ele não tiver um bom ritmo, a empresa dele não vai para frente. Então, para mim, é a primeira coisa mais importante. Eu ia até adorar que é as expressões, o estado tupês é clássico, né? Que é o skin on the game, né? Que a gente poderia traduzir para o bom e velho português, que é botar o teu na reta. Então, o skin on the game é botar o teu na reta. Que geralmente é essa. Então, por que tu quer ter a ideia? É isso que eu digo, a maioria dos caras tem uma ideia, só precisa do investidor. Eu digo, ah, então tu quer ter a ideia para jogar com o dinheiro do outro e para contratar alguém para fazer as coisas por ti e tu ficar de patrão. Aí, eu vou criar um momento, traduções sinceras, que é a Bela Gil. Você pode substituir o skin on the game por botar o teu na reta. Porque empreender, literalmente, é isso. Ainda mais no Brasil. Duplamente ainda, né? Você não sabe de onde que vai vir. E por que a gente vai atrás de um investidor para botar dinheiro no negócio que você não quer mexer no negócio? Não, então, ou você está no negócio ou você não está no negócio. Se você está meia boca, não funciona. Para mim, não funciona. E até o povo botando... É isso, insegurança, imediatismo. Às vezes, é tu achar que a tua solução já está pronta. Não querer validar, porque, querendo ou não, é um processo. É um caminho. Então, todo mundo acha que não. Que nem eu digo, vocês começando. Então, vamos lá. Março, seis meses, vocês ainda estão validando coisas. Aposto. Assim como nós também, já com há dois anos, a gente segue. Cara, não sei. Vamos testar. Vamos validar. Vamos ver se para de pé. Então, eu acho que... E aí, a gente já poderia entrar até, que é uma principal diferença, eu acho, que é toda empresa, ela quer ser inovadora. Sim. Mas ela não quer errar. Ela quer inovar já. Eu já quero já de cara. Primeira aqui. Olha. É isso, né? Eu acho que para inovar, para testar, para fazer algo diferente, você tem que estar disposto a tomar um socão na cara da realidade, que é... Por isso que você não pode, talvez. Por isso que a gente brinca. Pô, se apaixona pelo problema. Não se apaixona pela solução. Porque se você se apaixonou pela solução, você vai cada vez melhorar ela, e aí vai chegar o momento que você não vai conseguir abrir mão mais. Então, quando você me diz, faz um forms, faz uma planilha, resolveu. Aí tem um pouco... Aí eu acho que é muito boa, complementando o que você falou, às vezes tem o ego do empreendedor, que, cara, não vou abrir mão, não vou entregar isso meia boca. Sim, sim. Às vezes ele demora tanto para fazer o MVP dele, que ele perdeu a oportunidade. Que o oceano que estava azul virou vermelho, porque a gente está num mundo tão dinâmico, num ritmo tão frenético, onde todos os dias estão surgindo novos empreendimentos, que você tem que aproveitar a tua oportunidade. Então, assim, bota o negócio para funcionar. O negócio começou a funcionar, você vai fazendo ali as alterações ao longo do caminho. Mas bota ele na rua. Porque se você não botar, alguém vai botar no teu lugar. Eu tenho certeza disso. Gostou desse vídeo? Chegou até aqui o final? Teve insights? Teve ideias? Então, o que tu faz? Clica aqui no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar ligado em todas as notificações. Tem alguém que gostaria de saber dessas dicas? Compartilha com ele, manda aqui nos comentários a sua dúvida, e vamos ficar engajados em todo esse movimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho